E saiu a notícia que toda a torcida do Flamengo temia. Mengão joga a toalha de vez. E agora? Vamos comentar sobre tudo isso e muito mais. Então toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou? Então vem comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo. E o elenco do Flamengo se representou na tarde dessa segunda-feira para iniciar a preparação com foco para cima da equipe do Pinharol. Jogo válido pela próxima quinta-feira pela Copa Libertadores da América. Jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América. O todo Tite comandará três dias de atividades, todas com início às três horas da tarde. Essa vai ser uma das estratégias aí de Tite e toda a sua comissão técnica no CT Nindrubu, direcionadas para esse jogo que acontece às sete horas da noite, de uma quinta-feira. E aí, logicamente, questões táticas, bola aérea, que é um dos pontos fortes desse time do Pinharol. Esse Pinharol não pode se achar que é o Pinharol de temporadas passadas, que caía em fase de grupos e coisa e tal. É um Pinharol mais fortalecido, é um time mais encorpado, é treinado por Diego Aguirre, que já esteve aqui no futebol brasileiro, treinando internacional, treinando São Paulo, fazendo até boa campanha com São Paulo no Campeonato Brasileiro, quase beliscando aquele Campeonato Brasileiro do ano de 2018. Então o Flamengo tem que entrar ligado e vai treinar para isso. E, lógico, sem perder muitas oportunidades de gol, assim como fez ontem contra o Vasco, porque senão acaba acontecendo o que aconteceu. E outra, em 2019, o único adversário que vence o Flamengo na Copa Libertadores da América dentro do Maracanã foi o Pinharol. E a última derrota do Flamengo na Libertadores da América dentro de casa foi para o Pinharol. Então, pezinho no chão e tem que ir firme, para cima dos caras, porque senão a situação vai ficar complicada. Inclusive, tem entrevista aí do Diego Aguirre, já falando desse confronto aí contra a equipe do Flamengo. Mas tem uma notícia boa. Tem uma notícia boa, pelo menos. Tem notícia ruim, mas tem notícia boa. Dela Cruz, segundo o Vitor Belotti, evoluiu na recuperação da lesão muscular e participou de grande parte da atividade no campo da última segunda-feira. De hoje, segunda-feira. Que última segunda-feira? Ainda estamos na segunda-feira. O uruguaio tem grandes chances de jogar contra o Pinharol na próxima quinta-feira. E é muito importante que o Flamengo conte com Dela Cruz no meio desse apanhado de lesões, infelizmente, que acumula o Flamengo no Campeonato Brasileiro, em Libertadores, em Copa do Brasil, um time completamente esfacelado. Mas eu duvido muito que o Dela Cruz não vai estar em campo. Se tiver que ir para o pau, não está 100%, vai para o pau, porque o Flamengo precisa muito desse jogador. Não à toa foi poupado. Poupado não. Não está de poupado. Não pode ser poupado. Poupado não. Tirou ali porque não tinha condição de... Cuidou. Cuidou do Dela Cruz, né? Não pode falar poupado, porque senão o Tite fica bravo. Flamengo é o décimo terceiro colocado no retorno do Brasileirão e tem saldo de gols negativo. O rubro-negro tem mais derrotas do que vitórias em sete jogos do segundo turno. Foram apenas oito pontos conquistados em 21 possíveis, sendo duas vitórias, dois empates e três derrotas com um aproveitamento pífio. De 38% tem o Flamengo no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Acho que isso se dá não só pelas atuações do Flamengo, mas também como a priorização do Flamengo nessa temporada de 2024. vai afunilando as competições ali de mata-mata, o time começa a tirar o pé no Campeonato Brasileiro. A gente já viu isso em outras temporadas, né? Com outros treinadores, com treinadores diferentes, de diferentes estilos, o que na minha avaliação é nitidamente uma escolha institucional. Não é só do Tite, é da instituição. Apesar de não ter havido isso contra o Vasco. Contra o Vasco entrou a galera que podia jogar, se mobilizou, jogou bem, mas não fez o raio do gol. Uma escapada era um mole que o Flamengo deu. O Flamengo acabou cedendo o empate. Mas quinta-feira é outra coisa. Quinta-feira o Flamengo vai estar de novo mobilizado, até por conta da torcida. Os setores norte e sul do Maracanã estão esgotados para o jogo da próxima quinta-feira, beleza, contra o Penharal. Cerca de 35 mil ingressos já foram vendidos para o confronto. Com as gratuidades, o público pode chegar até 55 mil pessoas no estádio, 55 a 60 mil pessoas no estádio. Tem as cadeiras cativas, aquela situação toda. Mas é dia de casa cheia, a gente sabe disso. E a nação vai estar lá, lógico, para apoiar o Flamengo. Para pelo menos meter dois gols de diferença para cima da equipe do Penharal. Porque se não meter, meter um azerinho ali, furado, o negócio vai ficar feio. O negócio vai ficar complicado aí. Para o jogo da volta eu não tenho a menor dúvida disso. Próximos cinco jogos do Flamengo nesse mês de setembro. O Flamengo tem o Penharal, né? O Flamengo tem o Grêmio fora de casa, dia 22, em Porto Alegre. Fica ali do lado, né? Já do lado ali, já do Uruguai, do lado de Montevideo. Mas pouco acredito que o Flamengo vá fazer essa logística de jogar contra o Grêmio, ficar ali e depois já viajar para jogar contra o Penharal. Acredito que eles vão retornar à cidade do Rio de Janeiro. É um jogo fora de casa. Acho até que o time do Flamengo vai poupar legal nesse jogo aí, apesar de não admitirem. No dia 26, o Flamengo tem o Penharal de novo. Por isso que eu acredito que esse jogo contra o Grêmio vai tirar o pé legal. No jogo, dia 29, dia 29 tem o Atlético Paranaense em casa pelo Campeonato Brasileiro. E no dia 2 tem o Corinthians pela Copa do Brasil. Ainda não se sabe onde vai ser esse confronto contra a equipe do Corinthians. Se vai ser lá em Itaquera, se vai ser no Rio de Janeiro. Até porque tem o jogo da volta. Tem que definir os mandos de campo. Vai ter um sorteio na CBF para definir esses mandos de campo aí. Certinho para definir se o Flamengo joga a primeira em casa ou joga a primeira fora de casa. Eu já disse aqui que isso aí pouco importa se o Flamengo entrar, jogar bem, jogar tranquilo. Vai passar assim como passou pelo Palmeiras, jogando a primeira dentro de casa. Depois do dia 2, no dia 5, o Flamengo tem o jogo contra o Bahia lá na Bahia. De novo, só que dessa vez, válido pelo Campeonato Brasileiro. Beleza? Confiante, após vitória de goleada pelo Campeonato do Uruguai, Diego Aguirre, técnico do Peharol, projetou o duelo contra o Flamengo pela Libertadores e afirma que tudo é possível. E ele falou... Rio de Janeiro depois de amanhã, mas o Flamengo também jogou só no domingo, vai jogar só na quinta. Tem tempo hábito aí para recuperar seus atletas, para fazer atividades, assistir vídeos da equipe do Peharol e se mobilizar aí para esse confronto, se concentrar para esse jogo contra o Peharol, dependendo do que o treinador dele está falando. É um técnico conhecido, não é nenhum desconhecido do técnico Tite. Todo mundo já sabe quem é, então já deve saber mais ou menos as armas que esse treinador tem. Acho até que, de repente, o Tite já deve ter enfrentado o Diego Aguirre. O Tite vai para a seleção em 2016, o Aguirre faz o grande trabalho em 2018, mas antes ele tinha treinado o Inter, não sei. Mas já deve ter alguns confrontos aí com o Diego Aguirre. O Diego Aguirre é uma equipe muito física, de muita imposição física, sabe? É uma equipe veloz, de transição rápida. Geralmente é o estilo de jogo dele, então o Flamengo tem que tomar cuidado. E bolas paradas, o Flamengo tem que tomar cuidado com isso. Eu lembro que em 2018, quando o Flamengo era líder do Campeonato Brasileiro, com quatro pontos, no retorno da Copa do Mundo, teve um Flamengo e São Paulo no Maracanã. E o Flamengo perde para o São Paulo na ocasião com o gol do Everton Cardoso. Ex-jogador do Flamengo, famoso Everton Motosinho, de contra-ataque do São Paulo. E o São Paulo foi levando aquele campeonato, boa parte, com partidas com contra-ataque, só que aí pegava rivais menores ali, que não atacavam tanto o São Paulo. O São Paulo acabou perdendo a liderança, o Palmeiras terminou como campeão. E o São Paulo foi para terceiro, foi para quarto colocado, não me lembro direito. Então tem que tomar cuidado com esse treinador. Vinícius Júnior recebeu hoje o troféu de melhor jogador da UEFA Champions League do ano passado, 2023-2024, que as temporadas, os anos, é diferente. Tem o calendário do futebol europeu, por isso que já é 23-24. Depois de temporada, 24-25, 25-26. Da 23-24, ele foi eleito o melhor jogador. Parabéns ao Cria do Nindrobu, que está na disputa pelo Ballon d'Or. Ballon d'Or, pela bola de ouro da France Football. E, lógico, o prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA. Sentimento único. Gonçalo Plata fala sobre a sua estreia no Flamengo. Experiência incrível. Vestir essa camisa rubro-negra é sentir o apoio dessa grande torcida até o final, num estádio histórico. Era um sonho a realizar. Somamos, mas queremos mais. Concordo com ele. Fez um bom jogo com o Gonçalo Plata. Aliás, os dois reforços do Flamengo, tanto o Plata, o La Plata, né? Quanto o La Plata, o Marco Braio falou que é La Plata. Tanto o La Plata quanto o Alexandro fizeram um bom jogo. Gostei das atuações dele aí, dos dois aí dentro do campo. E acho que vai agregar muito aí para esse jogo da Libertadores. Aliás, a gente vai comentar sobre essa situação. O Alexandro, o Alcaraz e o Plata estão inscritos na Copa Libertadores da América e estão em condições para as duas partidas. Condições clínicas, físicas e também burocráticas. Estão regularizados, né? Ambos os atletas para ajudar o Flamengo a buscar essa vitória na Libertadores. Na Libertadores para buscar essa vitória na Libertadores com o confronto contra a equipe do Peharol. Informação da Letícia Marques e também do Thiago Lima do GE, né? E tem gente aí, quem sabe, pode começar até como titular, dependendo aí da escolha do Tite. Tite que se amarra ali no 4-3-3. Por mais que o time vai lesionando, vai mostrando Tite, não dá para jogar 4-3-3. Ele tenta, ele sempre dá um jeito de enfiar ali um 4-3-3 no time do Flamengo. Falando em Campeonato Brasileiro, voltando a falar aliás em Campeonato Brasileiro, infelizmente, as chances de título do campeonato tem Botafogo, 54,5% de chance, está lá isolado com 53 pontos. O Fortaleza tem 19,5% chance de título, tá? O Palmeiras 18,5%, o Flamengo 3,8%, acho até que é menos, tá? Perante ao que o Flamengo vem fazendo no Campeonato Brasileiro, o que o Flamengo vem fazendo nesse segundo turno. Rapaz, não dá para entender. Quando o Flamengo tinha mais dificuldades, quando o Flamengo teve aquela Copa América que acabou com o time do Flamengo, o Flamengo foi melhor no que está indo agora. Eu sei que tem lesão, tem suspensão. Na época tinha o Pedro que tirava ali seus coelhos da cartola, dava ali três pontos para o Flamengo, mas, pô, queria entender isso, né? E o São Paulo, 2,5% de chance de título. Isso aí foi uma estimativa levantada, probabilidade levantada pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, galera. Enfim, cara, eu estou meio desacreditado com o Flamengo em relação a Campeonato Brasileiro. Acho que principalmente depois desse lance terrível, que eu não gosto nem de ficar revendo, dá raiva rever esse lance aí, depois dessa atuação do Flamengo. Nem a atuação em si, acho que o Flamengo jogou de vez a toalha aí, tá? No Campeonato Brasileiro. E na diáfrica o Flamengo foi perfeito na atuação. Não, não foi perfeito. Se fosse perfeito, né? Tinha feito os gols, tinha vencido o jogo. Pessoal, mais um problema no Flamengo. Por volta de duas horas atrás, nesse momento que eu estou fazendo o vídeo, o Flamengo soltou a seguinte nota. O clube de regatas do Flamengo informa que o atleta Luiz Araújo passou por exames que diagnosticaram uma lesão osteocondral, fratura da cartilagem do joelho direito. O atacante passará por uma artroscopia, ou sim, já vai passar por cirurgia. A artroscopia é aquela cirurgia que é menos invasiva, que entra um... São dois buracos ali. Um entra o vídeo, o outro entra o instrumento ali para o médico fazer a cirurgia. E seguirá tratamento no departamento médico. No Flamengo já fiz uma artroscopia, por exemplo, no ombro, por conta de uma lesão no ombro. E o Luiz Araújo vai passar por essa situação no joelho. Luiz Araújo que, para mim, nesse time do Flamengo, com todas as lesões que tinha, é o jogador. Talvez não seja o melhor, o mais habilidoso, mas era o jogador que mais entregava para esse time do Flamengo. Entregava muito. Entregava muito em assistências, em gols. Não vai jogar contra o Penharol. Esquece. Não teremos o Luiz Araújo contra o Penharol. O Gé traz alguns detalhes aqui. Atacante pode desfalcar por até dois meses e aumenta a lista de rubro-negros no departamento do Flamengo. Então, aquele papo de... Ah, foi uma pancada. Vai voltar rápido. Esquece. Esquece que não foi uma pancada tão simples assim. E acho que até o próprio semblante do atleta em campo demonstrava isso. Ele botou ali a cabeça no rosto, começou a chorar, começou a ficar chateado. Lógico que ele está vendo todo mundo se lesionando. E ele é mais um a se lesionar. O Gerson tem que jogar a bola ali para fora para o Luiz Araújo ser substituído, porque ele não estava aguentando mais de dor ali. E a gente sabe que é um menino raçudo, um menino que corre o tempo todo. Estava mancando. E isso informava um problema mais grave. O atacante foi substituído aos 17 minutos do primeiro tempo no empate com o Vasco no último domingo, após levar uma pancada em dividida com o Lucas Piton. Ele vai precisar passar por uma celurgia. E o GE apurou que o prazo de recuperação é entre um a dois meses. Ou seja, Luiz Araújo vira desfalque para os duelos contra o Perón nas quartas de final da Copa Libertadores da América e também dos dois contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. Antes do resultado do exame, o jogador já se mostrava preocupado. O atleta conhece o próprio corpo. E chegou a postar o seguinte comentário nas redes sociais. Deus no controle. Eu confio em ti. Deus escreveu o Luiz Araújo nas redes sociais. A nova lesão mais uma vez aumenta, mais uma vez aumenta mais uma vez a bruxa solta no Flamengo, que havia acabado de recuperar três atletas lesionados. Arrascaeta, Léo Pereira e Gabigol. Agora, o departamento médico rubro-negro tem seis atletas em recuperação. Além do Luiz Araújo, Cebolinha, Vinha, Michael, Pedro e o De La Cruz, que deve voltar. Tem chances aí o De La Cruz claras de voltar nesse confronto contra a equipe do Perón na próxima quinta-feira, às sete horas da noite, horário de Brasília, diretamente no estádio do Maracanã. Então, mais um problema aí. Cara, um negócio inacreditável que acontece no Flamengo. E isso foi um trauma, né, gente? Foi uma pancada, né? Não é uma questão de ah, o calendário, ah, a preparação física. O cara estava ali. É um azar isso aí, cara. Foi igual do Vinha. Do Vinha é a mesma coisa. Do Pedro é a mesma coisa. É um azar, assim, que não dá para explicar o que acontece nessa temporada 2024 no Flamengo. E aí, tem aqui a informação do Goal Brasil, da Raíssa Simplício. Flamengo desiste de vez de contratar a reposição para Pedro e vai com o que tem à disposição até o final de 2024. Então, mesmo com essa lesão do Luiz Araújo, ah, vai buscar outro ponto. Não, não tem como. A diretoria estudou alguns nomes, mas não encontrou algo interessante entre as partes técnicas e financeiras. Tite enxerga Bruno Henrique, Gabigol e Carlinhos como opções para o atacante Pedro. e provavelmente quem vai entrar no lugar do Luiz é o Plata. É o La Plata. Vamos torcer para que ele faça um bom jogo assim como ele fez contra o Vasco, botou o Bruno Henrique na cara do gol, que acabou, infelizmente, perdendo a oportunidade. Você que está aí daquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like e estamos juntos. um salve-se hoje para a igreja.